Olá amigos e amigas do Trajetória de um Caminhoneiro Sejam muito bem vindos a mais um vídeo aqui no canal Estamos aqui chegando em Dove, na Inglaterra Estamos aqui no navio Agora são 4 horas da manhã E ainda vai desembarcar na hora de estar Encostando ali no cais Para poder descer os caminhões Estaremos ali repousando Parar no posto para fazer a pausa Aí só segunda-feira Ali tem mais caminhões Já esperando para ir para a França Nós ficamos aguardando ali E aqui é a cidade de Dove Dove Reino Unido Muito grande esse porto Ele está encostando ali Ali é onde a galera faz o check-in O pessoal que chega faz o check-in ali Para poder embarcar para a França Nós está vindo, no caso eu estou vindo da França E é isso Mais um vídeo aí para vocês Para vocês ficarem antenados Tudo o que se passe Felizmente está à noite Que eu só pude pegar o navio Esse horário Eu saí de lá era Meia-noite E agora Se eu vim de lá para cá Para atravessar para a França Durante o dia Vai ficar melhor A visibilidade Ali está o navio da PIO Esse que nós estamos aqui É o DFDS Ali é PIO Tem a Iris Ferre também Que opera nessa linha E tem É, só tem essas três Iris PIO E DFDS Dover A cidade está aqui Logo ali Dover Aqui é a parte do porto E eu vou pegar essa rodovia aqui Está vendo essa pontezinha aqui Eu vou subir aqui Na rodovia A2 Sentido Conflite Sentido Londres Na realidade Só que eu vou fazer Tipo um contorno em Londres Ao redor de Londres Pela M25 Né Para onde eu vou Descarregar Depois de Londres Depois de Londres Uns 300 quilômetros ainda É É isso pessoal Essa é a nossa Travessia da Inglaterra Para a França Da França Para a Inglaterra Né Calais Dove Dove Calais O tempo todo Não tem estrada É o único meio de transporte Que tem É o navio E é isso aí De dia aqui Isso aqui é espetacular Demais Bonito demais A luazinha ali em cima Top Da galáxia Aléus 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 Oredor Vamos lá É hora de desembarcar A moça já A moça já deu Um veredito Temos que descer Ladies and gentlemen Vamos embora Vamos embora Estrutus Está esperando nós Only drive first Aqui é o lugar Aqui é o salão Onde a gente Faz a refeição Né Ó Tudo muito lindo Tudo muito top Banheiros Tem banheiros Tem lugar pra gente Fazer a refeição Tudo lindo e maravilhoso Banheiros Aqui É chuveiro Tem uns restaurantes Mas vamos nós Mas é isso pessoal Até o próximo vídeo Fiquem todos com Deus Tchau